Música Conta pra ela como é que eu estou Distante dela já nem sei quem eu sou Conta pra ela Conta pra ela que já me viu chorar Que eu não tô legal, que ela precisa voltar Conta pra ela Conta pra ela que o problema é sério Até dar o fim na minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim Eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou dependendo da resposta dela Vai, vai e vem correndo dizer Pois eu sou dependendo dela Da resposta dela Bela pra mim Conta pra ela que o problema é sério Que até dar o fim na minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim Que eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou dependendo da resposta dela Que estou dependendo da resposta dela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou dependendo da resposta dela Vai, vai e conta tudo e vem correndo dizer Pois eu sou dependendo dela Da resposta dela Dela pra mim Pois eu sou dependendo dela Da resposta dela Dela pra mim Pois eu sou dependendo dela Da resposta dela Dela pra mim Que estou dependendo dela Que estou dependendo dela Dela pra mim Mais uma vez eu estou aqui Sozinho diante do espelho sem me entender Me pergunto e não acho resposta Mas meu rosto marcado me mostra Mais um fim de semana sem você Mais uma vez eu estou aqui Perdido entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo Meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos, meu chão vigilado Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado Se eu estou mais um fim de semana sem você Mais um fim de semana sem você Mais uma vez eu estou aqui Mais um fim de semana sem você 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 Com quem eu divido meus beijos e o chove gelado Com quem eu divido meu tempo e o gostoso ficado Se eu estou mais um fim de semana sem você Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra só você não vê Do meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha eu fico acordado Se você passa a noite com ele não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela que sofre por ele e não liga pra mim Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha eu fico acordado Se você passa a noite com ele não consigo dormir E assim fico a noite com ela E assim fico a noite te olhando da minha janela Eu vivo sofrendo por ela que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela que sofre por ele e não liga pra mim Eu já não suporto mais brigar com ela Eu já não suporto mais falar com ela Eu já não aguento mais tanta loucura Todo dia a mesma coisa Toda noite essa frescura Ela pensa que é demais que morro por ela Que sofrado sou mais um na vida dela Ela pensa que sou seu apaixonado Mais um pouco alucinado Que faz tudo que ela quer Ela pensa que é demais Uma loucura Um avião lá nas alturas Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Ela pensa que é demais que morro por ela Ela pensa que é demais que morro por ela Ela pensa que é demais que morro por ela Ela pensa que é demais que morro por ela Ela pensa que é demais que morro por ela Ela pensa que é demais que morro por ela Ela pensa que é demais que morro por ela Ela pensa que é demais que morro por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Por ela A mão pra cima se todo mundo quer ver Galera lá na frente Aqui Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Quero ouvir, vai Podem até te dar Prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar De mim Vai sempre que o outro te tocar A hora você pode se entregar Não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade e paixão Meu nome Eu vou ficar No verso triste De paixão Em cada sonho De verão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar De mim Por sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer De mim Mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade e paixão Até o nome Eu vou ficar No verso triste De paixão Em cada sonho De verão No toque do seu telefone Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar Eu vou ficar No verso triste De paixão Em cada sonho De verão No toque do seu telefone Você vai ver 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 Muito bom! Começa o dia Só foi a noite E outra vez Estou sozinho Nesta cama Feito suportado Coração magoado Quanto disse O biloco De saudade Da mulher que amo Busco nas lembranças Comendos de prazer Páginas que o tempo Amarelo Tirou a chance De viver Quem sou eu sem ela Quem sou eu Quem chora por ela Quem sou eu Quem morre de amor Por ela Sou eu Sou eu Quem faz amor por ela Sou eu Quem faz amor por ela Sou eu Começa o dia Que foi a noite E outra vez estou sozinho Nesta cama Feito suportado Coração magoado Onde o que eu O biloco De saudade Da mulher Que amo Busco nas lembranças Pois com as lembranças Momentos de prazer Páginas que o tempo Que o tempo amarelo Quem sonha por ela Quem sonha por ela Sou eu Sou eu Quem sonha por ela Sou eu Quem sonha por ela Quem se plantia Sou eu Sou eu Quem morre de amor Quem morre de amor Por ela Sou eu Vocês de novo Quero ouvir Quem sonha por ela Quem sou eu Quem sonha por ela Quem sou eu Quem morre de amor Por ela Sou eu Quem morre de amor Quem morre de amor Sou eu Quem sofre por ela Sou eu Quem faz amor Por ela Sou eu Eu não vou negar Que sou louco Por você É você Vou maluco Pra te ver Quem sabe faz ao vivo Olha ali ó Eu não vou negar Agora é a hora da verdade Quem sabe cantar Você vai ver Olha aí Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Que você é meu doce pé Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Olha galera que é todo no canal Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Faz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente De um louco alucinado Bem consequente Um caso complicado De se entender É o meu amor Você Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Esse é o coral Perdidos na tarde Que faz eu pensar em você Esquerda de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver E aí É o meu amor Você Eu vou mentir O certo No meu coração E eu vou amar De forte Na minha paixão E deixa eu entender Que a vida É nada sem você Olha aí a cantinha Cheia meu amor Que eu vou negar Você é meu doce pé Meu belaço e o meu céu Eu não vou negar Você é minha doce Amada Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Faz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente De um louco alucinado De um louco alucinado Bem concebente Um caso complicado De se entender É um favor Eu sou o seu apaixonado Você é meu doce Você é meu doce Você é meu doce Você é meu doce Eu sou o seu apaixonado Eu sou o meu doce 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 Esse nó de grande salta, dona do meu coração Você é uma paixão que incomoda, um gosto fora de moda Minha busca é solução Te amo assim, tem dó de mim Salva meu coração, salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que me tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou um paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim E aí? Tem dó de mim Agora! Salva meu coração, salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir Tem que ter o sabor que eu quero Tem que ter o sabor que eu quero Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Sexta-feira madrugada Eu entrei nesse boteco Eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber Boa noite Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras uma carona resolvemos sair Eu já estava gostando e delirando no seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Quando sou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido me apaixonou Mas tinha marido, você me enganou Abostei minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Brincadeira, hein Ana Oh coração, vem com o Robson Santos Sexta-feira madrugada Eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras uma carona resolvemos sair Eu já estava gostando e delirando no seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Adonçou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido proibido amor Mas tinha marido, você me enganou Abostei minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Ana, oh Ana Amostei minha vida, você foi sacana Ana, oh Amostei minha vida, você foi sacana O seu nome chama Ana Faz muito tempo que a gente nem se olha Faz muito tempo que a gente nem se fala Faz muito tempo que eu te quero Faz muito tempo que eu te espero Faz muito tempo que eu não sei O que é um beijo teu Faz muito tempo que ouvi você dizer adeus A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo dia antigamente As decepções do mundo me trouxeram tanta dor Veria o fundo na alma e levou o que era amor E todo esse tempo eu sofri demais Medido de ver de novo buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito bem perto de mim Tentar arrancar do peito esta dor que não tem fim Por isso quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração A minha vida mudou tanto ultimamente A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo dia antigamente As decepções do mundo me trouxeram tanta dor Feri o fundo na alma e levou o que era amor Em todo esse tempo eu sofri demais Preciso te ver de novo, buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito bem perto de mim Tentar arrancar do peito esta dor que não tem fim Por isso quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração